Hoje, 21 de dezembro, é Dia do Atleta. Confira a reportagem. O Dia do Atleta foi criado como forma de honrar os atletas brasileiros que se destacavam em competições internacionais e elevam a nossa bandeira no ponto mais alto. Então, resolvemos pegar esta data e celebrar os nossos atletas que levam o nome de Três Lagoas para o mundo. A exemplo disso, o jogador de vôleibol Leandro Martins, que saiu de Três Lagoas para as competições internacionais. Há 15 anos, é atleta profissional de vôleibol e já defendeu vários clubes. Atualmente, ele atua na Arábia Saudita e explica como é difícil a vida de um atleta profissional. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Leandro, atleta profissional de vôleibol. Atualmente, estou jogando aqui na Arábia Saudita, jogava vôlei há mais de 15 anos. Particularmente, falando como é ser um atleta profissional. O atleta é muito exigido, não só fisicamente, mas mentalmente, principalmente. Ele tem que ter muito foco, muita dedicação, muito empenho, muito equilíbrio. Saber que ele vai ser cobrado todos os dias, saber que ele vai ser cobrado no jogo, nos treinos. Então, com a cabeça boa, estando focado, ele vai conseguir ter um bom empenho no treino, no jogo, entendeu? E é isso. E, claro, ele tem que servir de exemplo para os jovens que estão vindo, para as pessoas que estão chegando, entendeu? E é isso. Um atleta profissional é isso. Ter foco, dedicação, empenho, equilíbrio, cabeça boa, que terá bons resultados. Mas e quando esses bons resultados não vêm? E aqui vale lembrar que a vida de um atleta é de total abstinência, inclusive a social. Ele precisa estar focado, treinado para dar o melhor em suas competições. E mesmo com toda essa vida regrada, às vezes o resultado não vem. Veja o exemplo do nosso karateka Thomas Ryu Kobayashi. Campeão municipal, estadual, nacional. E quando conseguiu a classificação para o Pan-Americano, o atleta de Três Lagos ficou em quinto colocado. Como explicar para um atleta? Ou para uma criança como o Thomas? Ah, sim, eu dei meu máximo, né? Estava esperando me dar de ouro, mas é isso mesmo. Ah, sim, fiquei meio decepcionado porque era para eu ter pegado a terceira, eu perdi por três décimos, né? Eu dei uma leve desequilibradinha, mas estou feliz também, ao mesmo tempo. Ganhar ou perder faz parte, mas é mágico o que o esporte faz com as pessoas, transformando elas da vida comum em atletas. Três Lagoas é uma indústria de produzir atletas de alto rendimento. Seja qual for a modalidade, sempre haverá um treslagoense nos representando. E por falar em revelação, vejo o caso da Daniele Garcia Caputo. Ela começou no esporte brincando, como uma criança que corre atrás da bola. E hoje, a adolescente de Três Lagos faz parte da seleção brasileira de vôlei de praia. A Dani, como ela gosta de ser chamada, conta para a gente essa transformação na vida. Eu comecei na quadra brincando, tipo, vai, vi uma bola, vou lá brincar com a bola, comecei a dar toque, manchete, essas coisas de brincadeira. Aí acabei jogando, brincando, me apaixonando pelo vôlei. Aí eu fui para o vôlei de praia, né? Que é uma sensação ótima também. Tipo, quadra você joga com seis pessoas, tipo, se não estiver bem, você sai da quadra e entra outra. A areia não, é você e sua parceira. Se sua parceira não estiver bem, você não joga bem também. E com o passar do tempo, eu me adaptei com a areia, né? É... Deixa eu pensar... Eu tinha muita dificuldade de jogar. Nunca errava, nunca conseguia fazer nada. E com o passar do tempo, acostumei a jogar tudo, tive mais cabeça. E o ano passado, né, surgiu, foi esse ano ainda, surgiu a convocação, né, pra me ver pra seleção. Fiquei muito feliz, animada, porque eu esperava muito, muito tempo eu esperava esse momento. Até que surgiu essa oportunidade pra me jogar, treinar na seleção, representar o praia, jogar brasileiro, várias coisas. E de novo surgiu essa convocação pra o ano que vem, de novo. Estou muito, muito feliz mesmo, não tenho nem palavras pra dizer o que eu tô sentindo agora, porque é muitos anos de trabalho duro, no sol quente, na chuva, coisas ruins que aconteceram, né, obstáculos. Terra de Zequinha Barbosa, a Ruth do Basquete, Silvânia da Costa e tantos outros nomes que ano após ano vêm se despontando no esporte. E neste ano de 2023, Três Lagoas foi muito bem representado em várias modalidades, como destaca o secretário de Esporte e Lazer, Antônio Realino. A participação efetiva dos bairros mesmos da nossa cidade são aproximadamente 40 equipes, né, de vários bairros da nossa cidade que participaram, como o Campeonato Amador, que foi um sucesso também, batendo um recorde de inscrições de clubes. Campeonato Vaziando, o Campeonato 45, 50, 55, que vamos finalizar agora, esse final de semana. Como também, eu diria, no atletismo, evoluiu muito. Nós tivemos aqui um atleta nosso campeã brasileira, professores nossos sendo convocados para a seleção brasileira, que é o caso da Ana Rita, atleta de vôlei de praia também, sendo convocada para a seleção brasileira. No jiu-jitsu, nós sediamos aqui a etapa nacional de jiu-jitsu, de karatê, que foi um sucesso. Nós temos aqui um vice-campeão brasileiro, né, o Thomas, que também disputou um sul-americano, ficando em terceiro lugar. Então, assim, são várias conquistas que conseguimos ao longo desse ano. E vale ressaltar que teremos grandes atletas se cada vez mais as crianças forem incentivadas às práticas esportivas. E aqui fica a nossa homenagem aos nossos atletas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí